Você acredita que se a gente tiver mais psicólogos perinatais atendendo as mães, os pais, os bebês, as famílias, né, trabalhando e cuidando desse início da vida, você acredita que esse cenário a respeito da saúde mental hoje no Brasil vai ser diferente? Acredito que sim, com certeza. Quando a gente tiver mais psicólogos perinatais cuidando da saúde mental de mulheres neste período de gestação parto e pós-parto, a gente está cuidando não só da saúde mental delas, mas dos filhos delas também, desses bebês que ainda nem nasceram. Então, para a gente poder cuidar da saúde mental da nossa população, a gente precisa primeiro cuidar da saúde mental da população hoje, né, mas que está aí neste período perinatal e aí a gente consegue trabalhar com a geração futura. Então, eu acredito muito nisso, muito nisso. E a gente vai ter um grande reflexo em toda a sociedade, em várias estruturas da sociedade, a nível educacional, a nível de saúde, a nível de segurança, porque quando a gente investe no começo da vida, de forma longitudinal, a gente recebe também o reflexo de tudo isso. Porque se a gente muda uma coisa, mexe no todo, né, é sistêmico. Então, assim, o todo não é a soma das partes, né? Então, a gente precisa dessa organização sistêmica, mas algo que a gente mude, que a gente altere em um dos elementos sistêmicos, a gente também reflete no todo, altera o todo. Música 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 Música